Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar pra vocês dois pincéis aqui que eu tô pra usá-los, né? Esse aqui é um X-Royal de 2 polegadas e meia, tá? Cerda sintética, virola, topzera também, virolinha de aço, cabinho em madeira. E esse é um lúster americano, 3 polegadas, um cabo mais resistente, tá vendo? Poliéster, nylon, tá? Ambos sintéticos. Tá vendo aí, X-Royal e Lúster. Tá vendo o remoto que eu preciso fazer ali, ó? Só que eu quero mostrar pra vocês a diferença. Eu molhei os dois, ambos, tem que molhar os pincéis, né? Ó, mas olha a diferença que você já vê aqui, ó. O americano é mais encorpado nas cerdas, tá vendo? Tem uma precisão aqui, tá vendo? Então eu vou fazer o teste pra mim. Eu gosto de 2 polegadas e meia e 3. Mas por que o pintor brasileiro não gosta de pincéis ou trincha de 3 polegadas? Cara, vai te dar um rendimento violento. Recorte que quanto mais largo você deixar ele do teto pra baixo, a chance de você tentar chegar e bater no teto é melhor, menor. Você já deve ter passado por isso aqui, quer ver? Na hora que você tá pintando, né? Nós querer chegar até mais próximo, né? Na extremidade, acaba batendo no teto. Isso ocorre muito. Isso não quer dizer que o cara é ruim de serviço, que o cara é amador, que o cara é fraco de recorte, aliás, fraco no rolo, não é. Isso é querer chegar no extremo e acaba batendo. E como você evita isso, tá? Uma das formas de se evitar é trazer, como eu roletei primeiro, é trazer o recorte, pelo menos, na minha opinião, pelo menos, 10 centímetros. Tá? Isso aqui, ó. No mínimo 10 centímetros. Cortou lá, traz 10 centímetros. Aí quando você entra com o rolo aqui, ó, você tem pelo menos 4 centímetros aqui sobrando. De 3 a 4. Aí você evita. Então, recortar antes é melhor? É melhor. Justamente pra evitar isso. Entendeu? Se você fizer corte no canto, corte no chão, corte no alto, 10, 10, 10, você trabalha com mais tranquilidade. Eu vou fazer esse recorte aqui, não vou usar o rolinho pra apagar, tá, pessoal? Vou tocar no pó direto pra botar pra vocês. Ah, Juliano, usando a marca dos pincéis lá, vou explicar o porquê que não fica. É... Essa parede tá com fundo preparador. Quando você pega um reboco novo, deixa eu deixar essa pincha aqui, isso ocorre mais fácil. Por quê? Porque a tinta, ela trava em cima da massa parede, entendeu? E como aqui tá com fundo preparador da parede, e ainda um monte de tinta que já foi pintado com spray aqui, ó, o pincel vai correr muito, mas muito mais fácil, tá? Ó, vamos olhar ele aqui, ó. Vou carregar ele aqui. Tá? Pessoal, Juliano, onde é que você comprou esse pincel? Afaziada, esse pincel veio de um amigo que mora nos Estados Unidos. Ó, eu gosto de puxar aqui, ó. Olha a diferença dessa pontinha, tá? Você pode colocar ela aqui, ó. Ó, lá. E puxar pra baixo, tá vendo? Ó, já. Sem contar o tanto que esse pincel carrega de tinta, não é brincadeira. E aí, agora, já, por chegar, eu vou vir aqui, ó. E, ó. Recortar negativo é um pouco complicado, ainda mais que o negativo é muito fechado, tá? Eu, particularmente, gosto de pegar aqui, ó. Essa é a pega que eu gosto de dar pra recortar. Vou deixar a pegada aqui, vem. Tem mais precisão. Não se preocupa, rapaziada. Você que tá aprendendo na profissão aí, ó. Se não cobriu na primeira de mão o recorte, não tem problema, tá? Na segunda e na terceira de mão, normalmente os recortes eles precisam de mais de mão. Aí você vê que com a segunda e a terceira de mão ele vai fechar, tá vendo? Não se preocupa. E se tiver uma de mão de tinta por baixo aqui, ó, pincel corre mais fácil, fica tudo mais fácil de cortar. Aí eu venho aqui também, agora já preenchei, ó. Já vou sair com o outro daqui, já vou matando aqui, tá vendo? Normalmente o recorte, se eu for fechar uma parede com três de mão, normalmente eu sei que o recorte com três de mão de corte fica bom pra mim. Eu gosto de dar sempre uma de mão a mais. Tá? Ó, já tá recortadinho, tá? O legal, só eu sei que tá prendendo aí, se puder pegar um um bolinho de espuma ou um bolinho pra ir apagando. Eu sou da época que fazia rebote com pincel velho. Agora eu vou mostrar pra vocês a precisão do X-Royal, tá? Só tirar um excesso aqui. O X-Royal. Vou deixar de pincel aqui. O X-Royal, pessoal, é muito bom. Só que eu acho a seda dele um pouco mole. Tá? Ele é muito bom. Ele é macio. Ele é um pincel mais leve. Ele é muito mais leve. O de 3 polegadas. Esse aqui é de 2 polegadas e meia. Ele tem o melhor acabamento do X-Royal, tá vendo? Ele preenche mais. Então, você que gosta de pincel mais pesado, mais largo, quiser usar esse úster ali que vocês viram ali, ele vai muito bem também em madeira. Olha isso aqui, ó. O acabamento desse aqui é muito mais fechado, tá vendo? Tá muito mais fechado do que o o que eu uso. Tá? Ele fecha mais latinho. Mas não no corte assim, ó. Quando você dá aquela penteada, tá vendo? Ele fecha melhor. Mas eu gosto de pincel um pouco mais duro. É costume meu mesmo, né? Acabar com uma trincha um pouco mais dura. Mas isso é gosto, né? O importante é o trampo sair do jeito que tem que ser. Ó, vou buscar lá, tá vendo? Agora eu venho. Tá vendo? Unir os cortes aqui. Depois eu vou bater numa bichinha ali na segunda demão que tem um cantinho ali que precisa usar uma corredinha de bicha. Mas é isso aí, ó. Tá vendo? Fechei a primeira demão aqui nesse canto. Essa trincha desse jornal ela corre mais lida, tá? Tá vendo? Vou finalizar isso aqui só pra sair daqui. E aí vou de encontro com ela por aqui. Então é isso aí, pessoal. Deixa um pouco de um recorte aí. Tá? Conta pra mim aí como foi esse recorte vou dar uma consertada aqui agora. conta pra mim aí como é que você faz o recorte como você gosta de usar você gosta de usar o recorte ali no padrão antigo aquele padrão que deixa toquinho, né? Toquinho do pincel conta pra mim aí e lembrando esse aqui é o Ex-Royal você ainda encontra aí no mercado livre Ex-Royal de duas polegadas e meia e esse é um booster americano tradicional americano tá? Prende um pouco mais se você for dar a serra dele é bem mais grossa tá vendo? Então ele é muito usado lá na cultura dos americanos até acho que pra madeira pra contar muita madeira as casas são muito de madeira lá com esmalte então é isso aí, pessoal latex também eles usam bastante cinco amazes de água é isso aí deixa o teu comentário aí fala pra mim como é que vocês fazem os recortes de vocês aí vamos você achou que eu ia tocar direto, né? não a outra técnica é o que? você tem que fazer o corte vai fazer o corte ok? vai pegar um rolinho aí apagar o recorte tá aqui assim fica marcado o pincel entendeu? puxa no corte puxa no corte sobra aqui, ó cuidado no rolinho tá vendo? apagando a marca do pincel pra não ficar aquela cruz feia aí entendeu? e esse apagãozinho aí você pode fazer com rolo de espuma rolinho de lã pra fazer com rolinho de lã não esqueça de repassar bem, tá? e como o rolinho também não cabe aqui dentro o negativo dessa bica procura dá uma penteadinha disfarçada e por fora vai sombriar tem sombriar tá vendo? rolinho não ligar lá dentro se você quiser que vai dar pra dentro vai manchar borrar aqui vai pegar no teto vai ficar aquela coisa feira vai dar pra dentro vai dar pra dentro só aí vai dar pra dentro aí Obrigado.